Alisson CDs, um coral de sergipe Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir cego essa decepção Te ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Sucesso Cleiton e Romário e Luan Santana Tá no repertório do Beirinho, bora! Te ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Alisson Cedeza O Moral de Sergipe Fica tranquila, eu vou deixar se terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Você tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa testa o coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa testa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Alô, Santana! Sucesso, meu amigo! Tio Rascaria Roberto Menezes! Você tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa testa o coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa testa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Aô meu amigo Sucesso Jorge Ladeiro Minha galera dos fã clubes Aquele beijo Venha E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial Ou eu vou virar ex Pensa direitinho Se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir Nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho Que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial Ou eu vou virar ex Pensa direitinho Se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana Pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho A marquinha do carinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Ou você quiser fil sostem Eu vou deixar a marquinha do carinho Do meio Luther Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Vim procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei, larga Ô minha morena Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Vim procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chorei E apertou do beinho, chama meu amigo Alisson Cedês, um moral de sergente Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Pedir pra Deus Que Ele me mandasse alguém Tão lindo, igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu, confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Repertório novo do veinho É meu amigo Alisson Cedês O moral de Serginho Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima E do água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci, eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro mas de vez em sempre acontece Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci, eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro mais de vez em sempre acontece Vem! E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como um de ser Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais A rocha A rocha O Zé Sung O Zé Sung Henrique A peixão Pedro Alê Tem que respeitar Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu fizer por prazer Quando eu resolver inverter os papéis Um vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Alisson Cedês O Moral de Sergipe Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E eu me sinto mal Fecho os olhos Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Não, não tô fazendo drama, não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não senti se amar e eis É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Foi mal aí se eu não senti se amar de eis É que a fila travou na sua vez É que a fila travou na sua vez É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Alisson Cedez, um moral de Sergipe Fiquei só sem você Sem teu amor Eu não sei viver Sigo em frente Sigo em frente a lamentar Não, sem teu amor não dá Vou mudar de cidade Não posso ver você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Bem apaixonado, meu amigo Do jeito que o velhinho gosta Chama, aperta, arrocha Bora, velhinho Bora, velhinho Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo Por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Eu vou morrer Eu vou morrer Cruel solidão Cruel solidão As horas passam As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Por quanto eu te amo, e posso te fazer feliz, feliz A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no mesmo barco, então é bom tomar cuidado E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso amor E deixa o nosso love no mesmo barco, então é bom tomar cuidado E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor 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 Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Porque sem caráter Porque sem caráter Lembro que prometi que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar E juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Me juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ei, brother Que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei, brother Que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela não quer casar 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau